Bom galera, há muito tempo as pessoas querem saber qual que vai ser o futuro do CS2. Muitas pessoas querem saber atualizações, como é que vai ser, se o jogo vai conseguir voltar a rodar em PC fraco, etc. E bom galera, eu estou aqui para trazer um vídeo para explicar para vocês e também reafirmar que é possível rodar o CS2 em PC fraco. Tem muita gente que vem no meu canal e comenta aqui abaixo tudo que é possível falando sobre o CS2 não conseguir mais rodar mais no PC. Porque o PC não aguentava, rodava o CSGO embaixo de FPS mesmo assim, travando um pouco, mas rodava. Agora o CS2 ficou algo mais agressivo. E eu vou explicar para vocês algumas teorias aqui que vão fazer o CS2 rodar no seu PC, tá bom? Mas antes de começar esse vídeo galera, lembrando, eu estou muito triste com o desempenho aqui das receitas, de tudo que a gente anda fazendo. Porque eu produzo muito conteúdo para vocês da forma correta e o YouTube parece que não divulga os vídeos, não monetiza os vídeos. Então mano, pelo menos você deixando o gostei já vai me deixar muito feliz, então deixa o gostei. Se você não for inscrito aqui no canal, conheceu o canal por hoje, já aproveita também para se inscrever porque isso já me ajuda e dá mais vontade de gravar vídeo para vocês, tá bom? Então fortalece o DNX aí e é isso aí. É galera, em parceria com o K-Drop, o canal do CSGO vai sortear 5 facas, sendo 2 facas em um sorteio e 3 em outro. Vale muito a pena você participar desse sorteio porque são poucos depositantes. Como vocês podem ver atualmente tem só 3 depositantes, o valor mínimo de 2 dólares. Se depositar 2 dólares você já está participando, não vai precisar preencher filmado nem nada. É só você entrar no site, depositar o cupom do CSGO e clicar no link da descrição para participar do sorteio, tá bom? Hoje eu vou falar para vocês algumas configurações para você rodar o seu CS2, mas antes de falar essas configurações, a gente vai conversar sobre o famosíssimo CS2. Sobre o que está acontecendo, por que ele não está conseguindo ser rodado no seu PC e também vou falar para você as qualidades do novo jogo da Valve Cooperation. Porque a gente só sabe criticar, essa é a realidade, mas a gente também tem que ver o lado positivo, que é o lado onde que está sendo bom, tá bom? Que é o lado que é o gráfico, etc. E eu vou falar tudo agora para vocês. FPS no CS2. Com aumentar a taxa de quadro e otimizar mais o CS2. Porque a única coisa que a gente está conseguindo hoje jogar não é o CS2. É o Roblox do CS2, porque está muito pesado mesmo. Até mesmo no meu PC, meu FPS caiu muito. E eu entendo super quem, às vezes, não conseguia nem rodar o CSGO no console ou no PC, no notebook. Comenta aqui abaixo, galera, em qual plataforma que você joga o seu CS2. Se é no console, no console não tem jeito ainda não, mas vai ter. E eu vou fazer um vídeo muito legal sobre isso. Mas, se é no notebook, se é no PC, se é no PC do irmão, do primo, que seja, tá bom? Comenta aí. Como eu falei para vocês, eu vou passar algumas dicas de otimização. E vou falar também sobre uma possível nova atualização para vir trocar os drivers de jogo, de gráfico, para melhorar o desempenho do CS2. Isso é possível? Sim, é muito possível. A gente está falando do jogo Counter Strike 2, mais conhecido como CS2. Lançado gratuitamente para PC no Steam. Basicamente, galera, você tem um painel que você pode ter acesso no CS2, utilizando a barra da Steam, para conseguir melhorar o seu desempenho. Onde que você pode fazer isso, Dani? Eu vou mostrar. O primeiro passo, rapaziada, é que vocês abram o seu Steam. Depois você vai aqui na sua Steam e vem em configurações. Depois você vai clicar aqui na parte em jogo. Você vai colocar aqui, ó, contador de quadros por segundo, em alto contraste. Você marca essa opção e seleciona aqui, ó, canto superior esquerdo ou direita, aonde que você quer. E aí, assim, você vai ter acesso ao quadro de FPS. Ali você vai poder ver se o seu PC está rodando, como que está rodando. E sim, testar as melhores configurações para ele, certo? Mas o que a gente quer falar aqui, galera, não é muito bem sobre isso. É sobre uma possível nova atualização. Para quem não sabe, galera, a gente está com quase dois anos sem vir nenhuma atualização grande para o CS2. A não ser o CS2, né? Porque a gente ia falar do CSGO. Mas do CSGO a gente já fala do CS2. Para quem não sabe, o CSGO era o antigo jogo que foi atualizado. Uma coisa muito biruta, né, galera? De se falar para o CS2. E nesse CS2 ainda a gente... Nesse CS2 e no CSGO, há dois anos, não temos nenhuma atualização. São skins, caixas, etc. Coisas grandes, certo? E aí, o que vem em interesse de vocês? É o seguinte. A Valve está com planejamentos de lançar uma nova operação. Isso já foi declarado por vários Layers. Para quem não sabe o que é, leaks. São vazadores da própria Valve. Então, é possível sim, guys. Que vocês recebam uma grande atualização de gráfico. Atualização de operação. Muita coisa top. E para quem já jogou uma operação do CS2. Sabe que é muito legal. Mas é o seguinte. Além de ser legal, você tem a possibilidade de ganhar saldo. Money. Por que, Dan? Porque, basicamente, você, além de estar jogando. Você está competindo e buscando recursos para ganhar itens bons, certo? Isso é de verdade, galera. Eu, particularmente, já ganhei muitas skins, caixas. As caixas dessa operação costumam vir com muitos itens bons. Vamos lá, galera. A partir desse momento, eu vou passar algumas dicas para vocês. Espero que esse vídeo te ajude. Primeiro passo que eu vou falar é atualizar os seus drives de gráfico. Os drives de gráfico são softwares que permitem que o seu computador se comunique com a sua placa gráfica. Então, é importante manter seus drives atualizados para garantir que eles estejam fornecendo o melhor desempenho possível. Você pode baixar os drives mais recentes para a sua placa no site do fabricante. Isso é muito importante, guys. Lembra de atualizar seu drive. É simples, mano. Você só precisa escrever o nome da sua placa no vídeo certinho do fabricante. Você vai baixar e atualizar. E vai se glorificando com o seu CS2, entendeu? Verifique seu hardware. Seu hardware também é muito importante. O que é seu hardware? É todas as peças do seu PC. Que é memória RAM, processador. Vê se ele está funcionando direitinho. Vê se todos os clocks estão funcionando. Vê se todas as memórias estão funcionando. Isso é muito importante. Acho que o CPU-Z é um programa que pode te ajudar a auxiliar nessa área, tá bom? Mas dá uma conferida melhor. E outra coisa muito importante para vocês ter um ganho bom de FPS é reduzir no tamanho da tela. De 16x9 para 4x3 é super ideal. Porque quando você tem um FPS muito baixo, pode ser também por causa da sua resolução da tela que está querendo muita qualidade. E você tendo muita qualidade, você perde um pouco de desempenho. Isso é pela lógica. A não ser que você tenha um PC muito bom. Lembrando aqui, galera. Vamos lá. Vou finalizar por aqui. Mas se você quiser continuar assistindo dicas de FPS ou de configurações, eu vou deixar para vocês aqui no canal. Não vou deixar não. É só vocês clicar no canal e ver diversos vídeos atuais de CS2 e com aumentar o FPS de CS2. Se você tiver interesse em melhorar o desempenho, tá bom? E se você gostou do vídeo e assistiu até aqui, comenta hashtag 100k. Obrigado pelo seu acompanhamento. Espero vocês no próximo vídeo. Até a próxima e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho